meu deus ai que que é isso ai peraí eu deixe mandar minha cara ae agora sim nossa que horas são deixa eu ver aqui vixe 13 46 preciso meu deus eu preciso colocar meu óculos eu vou tomar café da manhã vou tomar um banho bom dia grudati ela já vem aqui na minha cama ai deixa eu ver o que eu posso comer hoje vou comer uma bolacha vou pegar alguma coisa ah um sorvetinho e que mais ah um hambúrguer até que tá bom vou pegar uma água pronto agora eu preciso ir lá no meu banheiro vou levar grudati pra comer vou escovar meu dente ai deixa eu ir aqui peraí deixa eu escovar meu dente prontinho bom agora eu vou tomar um banho deixa eu ver aqui vou colocar minha roupa de banho colocar minha roupa de banho eita pegue meu óculos tem que tirar porque senão ele molha todo vai tomar banho vai tomar banho ah ficou só as águas geladas ah que delícia agora eu desci ando aqui na cadeira e peraí que eu vou me arrumar ae agora sim tô pronta tô pronta vamos opa deixa eu fazer só um carinho nela opa que dia lindo hoje hoje é dia de mais um trabalho vamos começar eu adoro essa dancinha a justiça e a velocidade peguei as frutas to indo bem tchau 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 Preciso de abacaxi Deixa eu ver se eu consigo pegar coqueiro Que bom Eu já não tô de mochila, gente Vou escutar essa música Olha só Trabalhando nos dias duros Opa Ai, que que é bem sincero Que que é de verdade Algumas pessoas tem que deixar um pouco pra mim Que que é de verdade Que que é de verdade Que é de verdade Que que é de verdade Que que é de verdade Que que é de verdade Tchau. Oba! Olha uma geladeira de beber água. Opa! Gente, ontem na corte sobeu pra enviar um vídeo. Tchau. Tchau. Bom que eu ganhei moedas pra poder me juntar mais dinheiro. Vamos lá? A música tá começando de novo, hein, gente? De novo, de novo, de novo. Vamos para a segunda entrega de pizza. Tchau. 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 Tem que sair de água. Olha! Ele clicou. É que vamos ficar mais ou menos para poder. Para quem não sabe, vai ficar na Odeusmin. Vamos ver. Vixe, diferente. Estou chorando muito. Ai, meus cabelos. Conseguiu. Então, e dá para comprar uma bolsa? Agora que eu embreze dá para comprar uma bolsa. Será?! Ou... Vamos ver aqui. Meu Deus Você acabou de ver, gente Existiu pra uma deus Vixe, não dá Vixe, gente, parou a música Então, deixa eu ver que eu posso fazer mais Vou pegar um CD E sentar aqui, ó Aí Hum, eu adoro esse De menta Jep Jep E assim Eu adoro esse Eu adoro esse Vixe, gente Vixe, garoto E aí Eba, tô com dois seguidores E todo mundo Estão me seguindo Será que traz ganho hoje? Deixa eu ver aqui Meu Jesus Precisa sair dessa bateria agora Incopar, por favor Atualização mais decente no jogo Vixe, gente É a época da atualização Mas galera, eu vou Acabar um pouco Galera, eu vou encerrar no vídeo por aqui Um super beijo Um super beijo para todos vocês Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau